Olá, bom dia! Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nós já vamos realizar a nossa oração do trabalhador. Eu gostaria que você que conhece alguém que está desempregado, alguém que está realmente aí numa situação financeira crítica, que você mandasse esse link para essa pessoa, mesmo que já passou o horário da oração, que você mandasse esse link e convidasse essa pessoa desempregada para orar conosco às seis horas da manhã com a carteira de trabalho em mãos, com um currículo, uma cópia do currículo em mãos. Deus vai abrir portas, Deus vai dar condições a essa pessoa alcançar o emprego que ela deseja e ela vai testemunhar aqui também. Então, se você conhece alguém que está passando por esse aperto, por essa situação de desemprego, manda esse link e convida essa pessoa a participar nos próximos dias, às seis da manhã, dessa oração com a carteira de trabalho em mãos, para Deus abrir as portas que estão fechadas. Para Deus ir à frente dessa pessoa, como diz a Bíblia, Deus vai à frente despedaçando as trancas de ferro e destruindo as portas de bronze para dar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Isso é a palavra de Deus. Você sabe que existem, então, portas e trancas de ferro e portas de bronze que estão te impedindo de prosperar. Deus está nos mostrando que existem situações, existem coisas que estão fechadas, que estão impedindo você de alcançar a riqueza, a prosperidade, a vitória e que isso é espiritual. Você consegue vencer espiritualmente falando. Por isso a importância dessa oração e a importância de você ajudar alguém que está desempregado. mandando esse link ou mandando essa oração para que essa pessoa também participe desse propósito. Não esqueça aí de deixar o seu like, é só dar um cliquezinho aí no joinha que você nos ajuda a evangelizar quando você faz isso. E não custa nada, é ou não é? A gente está sempre falando isso, está sempre pedindo e às vezes tem pessoas que ela está sendo abençoada, está se beneficiando e um cliquezinho que ela dá, aí ela não consegue fazer isso. Porque aí o YouTube entende que o vídeo é relevante e ele entrega para mais pessoas. E você que não é inscrito, inscreva-se aí no canal, também não paga nada. Então é só se inscrever, é só clicar. Você se inscreve aí no canal, você ativa as notificações e aí você vai receber os próximos vídeos já de primeira mão. Mas vamos agora falar com Deus? É momento de oração. Se você tem aí a carteira de trabalho, está desempregado, tem aí a carteira de trabalho em mãos, já segura ela aí nas suas mãos. Quem tem uma dor, vai pedir a Deus para curar essa dor. Quem está com problemas aí em outras áreas, você vai clamar por essas outras áreas, né? Vai pedir a Deus para operar nessas outras áreas. Então vamos falar com quem resolve. Vamos falar com Deus. Fecha os olhos. Meu Pai, todos os dias, Senhor, nós estamos suplicando, nós estamos clamando pelo Teu nome. O Senhor mesmo disse, orai sem cessar. É o que nós estamos fazendo. orando sem cessar, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Nós não estamos aqui falando com uma imagem fria, inanimada, com um pedaço de madeira, não. Nós estamos falando contigo que está vivo. Nós estamos apresentando ao Senhor o nosso culto racional. Então, nesse momento, ó Deus, abra os céus e derrama as Tuas bênçãos sobre essas pessoas. Cura o enfermo, liberta o cativo, levanta o caído, fortalece o fraco, meu Deus. Mas toca nessas pessoas que se encontram agora desesperançadas. Essa pessoa que está desempregada, endividada, falida, essa que quer pelo menos colocar o básico na mesa, e nem isso ela estava conseguindo. Mas um toque do Teu poder, abre todas as portas. O Senhor, meu Deus, que despedaça as trancas de ferro, que quebra as portas de bronze para dar os tesouros escondidos, faça isso, meu Deus. Que neste momento, a porta do emprego seja aberta. Essa pessoa que está desempregada, participando dessa oração, com uma cópia do currículo na mão, ou com a carteira de trabalho, essa pessoa que está pedindo ao Senhor para abrir portas, em nome de Jesus, ó Deus, coloque os Teus anjos para ir à frente dessas pessoas, abrindo todas as portas. Esse que financeiramente, numa negociação, só falta uma assinatura, só falta um sim. Essa pessoa tem causa para receber e não recebe, portas para abrir e não estavam abrindo. Meu Deus, toma a frente, que prospera essas pessoas, honra essas pessoas. Deus, abençoa todos os trabalhadores, ó Deus. Aqueles que estão indo ao trabalho agora, outros que estão voltando depois de uma noite inteira de trabalho, e estão voltando para casa para descansar. Meu Deus, guarda, livra essas pessoas do acidente, livra da bala perdida, livra do assalto, do homem sanguinário, livra de todos os males físicos e espirituais. Pois nós entregamos todas essas pessoas nas Tuas mãos, meu Pai. Levanta o caído, fortalece o fraco. Se tem alguém com uma dor, que essa pessoa seja curada agora, que essa dor desapareça. Se você está aí sentindo dor, mal-estar, seja livre agora, seja curado agora. Eu ordeno todo o mal, em nome de Jesus, saia agora da vida dessas pessoas. E você que crê, coloque a sua mão na sua cabeça e diga, eu estou abençoado. Fala, meu Deus, eu estou abençoado. Fala, Senhor, não me deixes cair em tentação, mas livra-me de todo o mal, pois Teu é o reino do poder, a honra e a glória. E quem crê, diga assim seja. Amém. Que Deus, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus seja contigo. Que Ele seja com você. Que esse dia seja de vitórias, que esse dia seja de bênçãos, que esse dia seja de realizações. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Confie em Deus. Seja fiel a Ele. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, em 1700, aqui em Belo Horizonte. Às sextas-feiras, às dez da noite, nós temos aquela corrente poderosa da meia-noite para desmanchar as obras do mal. Venha, vamos lutar. Aos domingos, sete da manhã e principalmente às nove e meia da manhã. Aquela reunião que é para transformar a sua vida e transformar a sua família. Tá bom? Avenida Amazonas, 1700. Não esqueça de deixar o like aí. Só dá um cliquezinho aí. Deixa o seu like. Inscreva-se também no canal. E se Deus te toca para eu fazer uma doação para o canal que Deus abençoe. Que essa sua doação, que essa sua oferta volte multiplicada. Deus abençoe. Bom dia. Bom trabalho. Com licença. E aí E aí E aí